Para garantir um futuro melhor para crianças que vivem em situação de risco, foi sancionado esse ano o marco legal da primeira infância. Quem tem mais detalhes é a repórter Lana Canipa. Boa noite, Lana. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O marco foi considerado uma inovação porque reúne pela primeira vez as políticas pensadas para as crianças de 0 a 6 anos. É claro que isso já estava previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição, mas foi considerado uma inovação. Então, o marco legal para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Renata Velasboas. Quais pontos a senhora acha que são mais importantes na questão da inovação do marco? Bom, esse marco veio dar uma agilidade, uma efetividade maior no que estava previsto na Constituição. Então, ele acaba trazendo uma série de possibilidades jurídicas para abarcar essa criança de 0 a 6 anos. Então, algumas inovações é, por exemplo, aquela mãe gestante que trabalha numa empresa que pertence a esse programa Empresa Cidadã, ela passa a ter o direito a 6 meses dessa amamentação, dessa licença amamentação que ela teria, diferente do que estava previsto até então, que seriam apenas 4. Então, passa a ser uma inovação. Outro ponto que a gente vai destacar é a possibilidade de ser abonado à falta no trabalho do pai também, que passa agora a ter a possibilidade de acompanhar esse filho a consultas médicas. Então, duas vezes por ano ele vai poder acompanhar, levar o seu filho ao médico, porque antes normalmente ficava a cargo da mãe e agora passa a ter a possibilidade também do pai fazer esse acompanhamento. E um terceiro ponto que cumpre destacar é com relação àquela mãe ou gestante que foi presa e que nesse caso existe a possibilidade dessa prisão ser convertida no momento que descobre que ela tem filhos menores de 6 anos. Então, tem essa possibilidade também. Também é garantida ao pai, né? Em alguns casos específicos. Exato. Então, também o pai, só que no caso do pai, faz uma ressalva se ele for o responsável por aquele filho, por aquela prole, né? Então, assim, são alguns destaques que a gente tem do marco legal. Essa norma, ela veio trazer uma agilidade, né? E um plano de fazer funcionar o estatuto da criança e adolescente para essas crianças. Então, a instituição de creche, que já era algo previsto, ganha-se agora um formato mais adequado para ter a efetividade, se tornar real no nosso mundo. O que a gente pode dizer que esse marco representa? Porque é um momento em que a criança e o adolescente passam, mais de 6 mil crianças estão em uma fila de adoção no Brasil, no Cadastro Nacional. É um momento em que o país precisa colocar em prática essas medidas que estão previstas na lei? Com certeza. A criança e o adolescente é a base da nossa sociedade mesmo. Então, se a gente não investir nessa criança e nesse adolescente, a gente não vai ter a sociedade brasileira, porque tudo vai ruir. Então, o marco, ele veio dando um enfoque, falando, eu preciso cuidar primeiro das crianças de 0 a 6, porque é a que está aí, que está nascendo, que é a base, para a gente poder caminhar com essas crianças já com um diferencial. Então, ela veio nesse sentido de apontar a importância que a gente está dando para esse período da vida da criança, que na realidade é para o Brasil inteiro. Está ótimo. Muito obrigada pela entrevista. William, com você. Obrigado, Blana.